e já vamos lá você morreu a juliano vem aqui que vamos achar para mim tenho aqui na base então na base é o fiel voltou ao fundo a 1 base nossa deles e eu nem acreditei e eu passei eu pensei que eu tinha caído viado puta que pariu caiu os dois parados caiu os dois parados quando eu fui ver vou dar um tiro aqui para ver o que que dá é um hotel não é tão beta não teta teta não o leque baixa o face que o pc não aguenta não pera aí que nós estamos jogando uma batalha e tem que ter silêncio nessa porra lógico em loja e deus e deus e deus e deus e deus e deus e aí o cara o cara tá varando aqui cara aí só tem eu viado seja morreu e aí e aí cadê a c4 tá por lá tá se tivesse por lá pegou e aí eu vou aqui de uau olhando pela parede fazendo o passinho do humano é o que deve tá meado hein tá quanto tirou nada é igual Yuri é igual Yuri tá meado cara vai ver tá com 100 eu tirei e aí tu não tô trabalha com hs então é uma bala só tá meado então ela acha relaxa o bombom que vai dar certo pode até minimizar qualquer vez opa já vi e ele já me viu e já deu ruim que eu tô meado isso aqui várias negócio aqui vara aí ó que é que vai ganhar isso que venceram aprende a novidade vamos junto na tática em ué matou ou novidade e até agora 4hs hein vou manter a média nossa a gente já não citado bem tinha mais um só no meio e o friki o friki o fênix está aí e aí tá aqui para o flash aí caralho e 34 caralho ele é muito ruim cara na moral olha só que você não fala olha como você vai tá no b olha só tá no b ou tá dentro da base cara o coxa o que que tu tá fazendo no b cara ah caralho tá meio cara foi pra base tá meio o Zézão pergunta se tá modo sniper ele tá jogando de Snipe tá meio coxa coxa atrás 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 calma cara ele tá suando cara para de trolar cara eu não tô ouvindo o cara carregado ficar a carregar carregar o que eu vou entregar já tô vestindo uniforme de cdx ativo dá licença quero privacidade aqui ó tu viu ele é o pé dele é mentira é mentira é mentira vai na onda do cara eu juro viado na moral acho que o cara vai plantar na base então ele tá na base que eu vi o pé dele ele vai plantar na base é 30 segundos cara ele já tá em algum bombe deve tá na verdade é ter voar que eu vi o pé dele ali foi de faca tá bom cara tá falando sério a mentira é mentira tô de uau pode ir é ó tá plantando alguém plantou a boa aí não vai carrega não sai fora marca o quê tu mal fora vai 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 eu o cara tá não tá não ele foi para a esquerda tá não cara o cara tá olhando no fundo a tem uma visão fundo a olha vai ser lá tá lá não vai ser a não fica aí fica errada não tá aí ó tá ali o cara ali mas direito tá aí os dois os dois aí contigo volta volta o cara rujou pra tu tem outro lá em cima zero sanduíche com o zezão os dois no ar corredor a vai coxa vai coxa vai pelo é o negócio conecte vai cavalinho olha é rapaz acertou depois da parede foi mesmo cross que tava rapaz eu sou deus valeu o louco em que nem jogando só normal um barra 4 vai beijar vai beijar não queira que cada um tá marcando um lugar então eu sobro aí eu vou ver o leite como junto na tarde não quero caminhar não fica meio esse beijo lésbico cuzão não é eu coloquei massa esse tem um álcool aqui na hotel tá toda miada não o cara ele matou ele ele me deu o nome que eu matei que ele sai ele me deu uma coisa aqui dois hotel tem meio o bairro do bairro do bairro chega na base é base teu caneca bem aqui ó é cara é do bairro pode perguntar para o mac é 23 22 e 53 dois avançando eu tenho meio lendo uma escada meio escada meio lendo eu vou ver se ele é um aí também fica aí fica a escada meio aí eu falei acaba na casa vai pela escada vai e aí vai bicha vai é isso cara nem você venceram eu sei que você ganha esse 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 ganha se eu tiver de fumaça sem que é que aí então acho que vai ser meio muito muito atleta é meio de vira aí a se vira o 6 aí eu não vou sair do meu hotel ah o cara tava camper na caixa, fundo A tá camper na caixa foi pro meio, foi pro meio, correu pro meio calma, calma vai Yuri, rush, rush, ele correu pro meio vai no shift aí, caralho eu não, aqui ele, aqui ó o louco meu eixi, eu sou Deus, eu sabia que o cara tava ali o cara que a duvida da minha capacidade tá dentro do B, os dois os dois dentro do B ai coxa, aí ó calma alguém plantou uma bomba tá miado ai Yuri, coxa tá aí ó meu Deus um em cima, um em cima, boa o outro tá rampinho matei em cima meu Deus caraca, ele tá mesmo hein desertando o Sedex 5 dias sem jogar, bicho mentiroso da porra é sério cara a bomba foi desativada com sucesso para de mentir viado tava aqui no TS jogando é hora de agitar é hora de agitar não tem carregado todo time tem um carregado aqui é tu né ó lógico que sou eu ah na moral o Yuri todo paraguazão me copiei errado o Yuri quer copiar meu frag só que ele faz tudo errado é ah tinha uma aqui mesmo ah tinha uma aqui aqui o Tudor baseita sem barras é cara, tá o contrário exatamente é B viu, só pra avisar é B viu, só pra avisar se quiser ir pro bomb já pode tem um miado ah olha que moleque né morreu tchau tumor na faca eu quito tem com a 2 ah o Yuri ta vivo já é tomara que ele leve uma pagada folhada blacklist venceu eu ia dar um ninja viado não, ta ganhando do Novak você é louco ganhando tá maluco o Novak parte dele o Novak mata 3, 4, beta agora é esse caralho na moral ta sendo ta sendo desmoralizado dois no ar dois no ar vou pegar um na faca aqui corredor, corredor, corredor corredor, corredor, corredor não ah mano, essa barra tá cheira foi de abacura que a cara nossa base cadê, foi pra base já ai Yuri, o cara aí pega nas costas vai deixar o cara me matar eita caralho, sei que era o Tudia matado vai, roxa ai, peguei nos costas quem tem negativo ai é, eu dou um kill negativo a dois ajuda eita negativo ai foi engraçado calma, eu recupero já tem que ir logo chegando na meada segura o Ayuri segura o Ayuri, vai é porque eu não to mais segurando o bomba eu vi que a gente ia ganhar granada de fumaça dois, três hotel, eu acho que é hotel só acha assim é só o time inteiro dos caras aqui no hotel opa, eu acho que fiquei negativo, falou valeu é a pipoca ainda é a pipoca ainda deixa o machilhão, só pra ele ficar negativo também sem quem que tá aqui, será? tá mal tá mal aaaaaaah ainda ia passar eu sei que teve um que sentou na minha granada da brother beleza, vamo lá granada de fumaça o biel vai o biel vai, eu não vou não falou ih, não tranquilo biel, tu vai mas se tu não matar na moral puxa o mei, vai puxa o mei tá um miradão dentro do bomba toma eita cara agressivo quinta negativo tô 0 barra 0 filho atacando o flash aí só o post que é ruim mesmo isso, taca flash ah não eu nem vou matar também cadê, cadê o cara? esse cara aí o cara não me tirou nada filho respeita eu não vou terminar o best ring ativado não o Yuri tá reclamando de quem carregou ele também eu não vou matar mais granada de fumaça Yuri pior do clã hashtag Yuri pior do clã hashtag Yuri perde pro novak eita olha o cara meio aí o cara meio campe aí esse tá de HP eita 26 dele 26 eita né cês são malucos mesmo tem que conectar e o Yuri ficou sem jeito agora tá achando isso muito perigoso avança sem medo vai 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 tira seu snipe aí tira seu snipe aí vamos tudo ar mano tudo ar não tudo meio vamos tudo meio granada de fumaça granada de fumaça vamo ver joga tudo joga tudo eeeh flash linda eita eu nem vi onde é que eu joguei a flash acho que era esse boneque A hein cara o garagem boneque B miradão olhei garagem tá não as costas as costas vai 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 ai ó ai ó já recuperei o frag nossa mas depois que cê fez agora filho 5 barra 7 3 barra 1 a bomba se encontra tá vai velho gg não é porque eu to ligado porque cês tão zoando assim é que eu sou muito bom ai quando eu fico por aqui meio a meio ai tem que zoar ai carai não é assusta não c4 ta bonitinha ali sozinha né deixa ela filha eu quero aqui tá levando ai é uma vaca velho eu quero é matar na torre ai cês vão entregar mesmo né eu to é longe do bomba viu missão completa aaaah maldade 8 barra 7 ainda to positivo não vale isso não eu posso ficar 1 barra 5 ainda to positivo beleza vamo lá granada de fumaça granada de fumaça granada de fumaça vira pro ar vira pro ar joga tudo ai vira pro ar olha smoke do pai madeira agora eu comecei a jogar sério fez barra 1 já madeira pra smoke do pai lá dentro do bomba nossa errei tudo spray fez barra 1 isso quita pai iiii correu 1 e correu 2 e correu 3 vai vai agora eu matei ele na faca Vai, 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 vai! Ai, ai! ahhhhh ele foi pra cima eita! GG tchau tchau tchau